Alan Frutuoso, hoje dia 7 de agosto, notícia muito importante e urgente. A urgência dessa notícia, ela se deve à complexidade do que está por vir. Então nós poderemos ter Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre reeleitos para mais um mandato de presidente de casa, presidente da Câmara e presidente do Senado, consequentemente o Davi Alcolumbre presidente do Congresso. Isso está cada vez mais factível. E por quê? Vamos contextualizar aqui. O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, eles tentavam uma emenda constitucional para permitir que um parlamentar pudesse se reeleger dentro da mesma legislatura. Então o que é uma legislatura? São aqueles quatro anos ali que o sujeito, para qual sujeito foi eleito. Então o Rodrigo Maia, ele pegou dois anos da outra legislatura, então 2016 a 2018, perdão, 2017 a 2018, e pegou mais uma agora, 2019 a 2020. Acabaria agora e trocaria em 2021. E ele não poderia se reeleger. Por quê? Porque a legislatura atual vai de 2018 a 2019 a 2022. Isso foi tentado aí, o Maia, o Alcolumbre, tentou manobrar isso através de uma emenda constitucional, que seria a única maneira aí para poder mudar a regra e permitir que eles fossem reeleitos. No caso do Maia tem uma tipicidade aí, porque ele pegou um mandato tampão, aí depois ele pegou o final de uma legislatura e o início de outro. Então ele está um pouquinho mais tempo aí no poder. E o Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, ele tomou uma atitude, ele entrou com uma ação, o PTB entrou com uma ação, no Supremo Tribunal Federal, para questionar essa manobra que tem sido feita aí, essa intenção desses presidentes de casa de se reeleger. O que aconteceu? Dentro daquele sorteio do Supremo Tribunal Federal, o caso caiu para o Celso de Mello julgar. O problema é que o Celso de Mello, hoje à tarde, se declarou impedido. E ele ainda falou que ele não vai revelar o motivo, porque esse é de foro íntimo, e a lei não obriga a dizer por qual motivo ele se acha impedido de julgar essa questão. Então, ele se declara impedido, mas não sabemos por quê. Tudo bem, está dentro da lei, né? Reforçou ali. E, adivinhem para quem caiu a relatoria? Para o Gilmar Mendes. E a grande questão aqui, meus amigos, é que vocês vão lembrar da fala do Gilmar Mendes na questão do Exército Brasileiro estar participando de um genocídio. Lembram disso? Então, o Roberto Jefferson resolveu entrar com uma ação contra o Gilmar Mendes, pela safala contra o Exército. Coisa aí que os generais do Exército deveriam ter feito isso também, né? Não só a instituição como um todo fazer a reclamação lá na PGR. Inclusive, vamos ver no que vai acabar isso aí. Aquela frase terrível do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. E o mesmo ministro que vai julgar um caso contra ele, no caso, o Roberto Jefferson está processando o Gilmar Mendes, ele vai julgar uma ação movida pelo Roberto Jefferson. Será que o Gilmar Mendes também vai se declarar impedido nesse caso? Enfim, muito estranho essa questão. Inclusive, o próprio Roberto Jefferson tinha falado que fez quase uma previsão dizendo que era capaz de cair na mão do Gilmar Mendes e não deu outra. E agora a gente corre um grande risco porque caso o Gilmar Mendes decida que o Congresso tem essa legitimidade para decidir isso através de atos institucionais dentro do próprio Congresso, nós teríamos um grande problema. Nós teríamos aí mais dois anos de Maia e ao Columbre. Meus amigos, isso aqui é o grande X da questão. Porque o Rodrigo Maia, o DEM, no caso, cabeçado pelo Rodrigo Maia, apesar de ele não ser esse poderoso DEM, mas enfim, vale dissertar sobre isso agora. O Rodrigo Maia e o MDB desembarcaram do Centrão, formando aí uma coalizão com o PSDB, o PSDB do João Dória. E agora, eles tendo essa possibilidade de uma reeleição, ele poderia sim costurar uma possível reeleição para a presidência da Câmara, o que nós sabemos que significará mais dois anos de perturbação no governo do presidente Jair Bolsonaro. E aqui a gente não está falando dos pesos e contrapesos que são legítimos numa democracia que se pese. A gente está falando realmente de boicote de pautas, de engavetamento de pautas importantes para o país. Quantidade de MPs que foram caducaram por conta do senhor Rodrigo Maia, por ele não colocar em votação de maneira deliberada. O Senado também colocando para frente esse projeto das fake news que o próprio Rodrigo Maia quer tramitar com a maior rapidez na Câmara. Enfim, nós já sabemos o que nos espera caso o Rodrigo Maia e o Columbre consigam se reeleger para presidente de casa. O que acontece é que o presidente Jair Bolsonaro, ele se aproximou do Centrão, e quando eu falo aproximou do Centrão, pessoal, não estou falando de maneira pejorativa, como se o presidente tivesse cedido a corrupção, toma lá da carta, não é isso, pelo amor de Deus. O presidente se aproximou do Centrão de maneira institucional, de maneira política, formando ali uma base maior para aprovação do governo. Isso que eu quero dizer quando eu falo do Bolsonaro se aproximou do Centrão. Justamente para esvaziar esse poder do Rodrigo Maia e minar isso. Só que está tendo um problema agora, que o Arthur Lira, do PP, que é um líder importante do Centrão, ele está reclamando pelos corredores virtuais hoje em dia. Apesar que a liderança consegue ir lá na casa. O Arthur Lira está reclamando de uma falta de apoio do Planalto para se formar um candidato do Centrão que possa assumir a presidência da casa. Eu sei que muitos vão me perguntar agora, mas não tem como botar um Ottoni, botar um deputado federal, um Daniel Silveira, um Márcio Lábrea, alguém que esteja ali alinhado, mais alinhado com o presidente. Não, meus amigos, tem como lançar a candidatura. Tem. O problema é que isso vai ficar restrito ali naquela casa dos 50 votos, o que não vai eleger um presidente. Então, para não correr o risco, o presidente Jair Bolsonaro elegeria alguém que rivalizasse com o Rodrigo Maia. Se a estratégia vai dar certo? Bem, não sei. Porque lá no passado, a eleição do próprio Rodrigo Maia também foi com essa ideia. Ah, para evitar o freixo, vamos colocar o Maia. Olha o tamanho do problema que deu. Colocar um Arthur Lira na presidência da Câmara, será que vai resolver o problema? Não sei. A gente pode estar apenas trocando o CPF do problema. Mas essa é a realidade e o pior de tudo. O poder que o Rodrigo Maia ganharia com mais esses dois anos. Porque o Rodrigo Maia está completamente acabado politicamente. Muito provavelmente, depois dessa legislatura, ele vai para algum cargo de secretaria, ou Deus me livre e guarde, o Centrão consiga a presidência da República, um ministério, coisa do tipo. Esse é o futuro almejado pelo Rodrigo Maia. Por quê? Eleitoralmente, vai ser muito difícil ele conseguir alguma coisa. Então, se ele conseguir essa sobrevida de dois anos, será péssimo para o país. Péssimo mesmo. Ainda mais o Rodrigo Maia, que agora está cada vez mais avançando com uma agenda progressista ao lado de pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo. Então, é urgente aí. Qual a solução para isso, Alves? Você vai me perguntar. A solução é que os deputados que são da base do governo, e até mesmo os deputados do Centrão, que não queiram a perpetuação do Rodrigo Maia, possam agora se mobilizar. Principalmente nesse final de semana aí. Eu sei que vocês conseguem fazer isso. É se mobilizar para poder barrar isso. Conversem, usem suas articulações aí dentro do meio político, porque se o Gilmar Mendes, e é muito provável que o faça, jogar esse problema para a Câmara, aí, meus amigos deputados, vocês é que terão que resolver esse problema. Então, é muito provável que o Gilmar Mendes legitime aí essa reeleição do Maia. Então, nós temos que nos antecipar ao problema. Então, Roberto Jefferson aí entrou com essa ação, a ação deu um jeito aí de cair na mão do Gilmar Mendes, e provável que eles joguem a coisa contra o que já está escrito na lei. Mas o Supremo Tribunal Federal está com esse poder de interpretar a Constituição. Foi Alan Frutuoso para o Canal Mestrapato. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí, principalmente com o seu deputado, em que você votou nele. Até a próxima, tchau, tchau.